Semana J Mais. Oferecimento, West Zap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Band, veste você, veste a vida. E ótica retrô, o novo sempre vem. Nem metade da população de Canoinhas tomou dose de reforço da vacina contra a Covid. Decreto que extingue o mandato de Renato Pique é entregue à Justiça Eleitoral. Homem é brutalmente assassinado a golpes de faca e foice em Canoinhas. Chuva de ganiz atinge localidade do interior de Vapanduva. E ainda, o que é o plano de recursos hídricos do Rio Canoinhas que está em discussão? Esses são os destaques do Semana J Mais. Fique com a gente! A semana teve movimentos importantes sobre os efeitos da operação entre Pater Filho. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça tomou conhecimento do decreto que extingue o mandato do vice-prefeito Renato Pique e remeteu todo o processo da sétima fase da operação para o juiz criminal da comarca. Isso porque o processo estava no Tribunal de Justiça por força do foro privilegiado do Renato Pique, considerando que Beto Passos e Adel Malberti renunciaram aos respectivos mandatos. Isso, contudo, não quer dizer que novas eleições têm de ser marcadas. Isso porque essa prerrogativa é da Justiça Eleitoral. Na terça-feira, a Câmara de Vereadores entregou o decreto que extingue o mandato de Pique para a juíza eleitoral interina Marilene Granimandimelo, que, por sua vez, remeteu o documento ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis. Caberá ao presidente do TRE de Santa Catarina reconhecer ou não o decreto e, se reconhecer, deflagrar um novo processo eleitoral. Também nesta semana, o relator da Comissão Parlamentar do impeachment, Marcos Romer, concluiu o relatório inicial que será submetido aos outros dois membros da comissão. Se eles aprovarem este documento, vai ser entregue, então, ao presidente Gilbaiano, que deverá submetê-lo ao plenário da Casa. Romer ressalta, contudo, que a defesa de Pique não tem facilitado, apresentando vários recursos que abrem, então, novos prazos e atrasam a conclusão da comissão. Em Bela Vista do Toto, houve discussão nesta semana sobre o pedido de cassação do mandato do vereador Wilson Stelzner, preso na quarta fase da operação entre o Pater Filho, mas já solto. Na semana passada, a vereadora Mayra Misva e o presidente da Câmara, Marcos Khoj, questionaram o colega Dinei Berdináski do porquê ele não apresentou o pedido de cassação. Na verdade, Dinei e o vereador Wilson Stelzner propuseram a cassação e foram derrotados em votação em plenário por sete votos a dois. Eu venho hoje, o caso que me traz na tribuna hoje, é uma leve discussão que aconteceu na sessão passada, né, senhor presidente? Onde o senhor me perguntou a respeito do número de protocolo, que eu questionei, né, algumas coisas aqui. É assim, ó, o que eu tenho pra dizer? É perguntar, né, pra vocês, tanto pra vereadora quanto pro atual presidente da casa, se vocês têm mente curta em relação à denúncia que eu e o vereador Wilson fizemos, e o número de protocolo é o número 1779, tá? Se vocês quiserem, eu escrevo ele bem grande num cartaz e prego na parede daqui da sessão pra ninguém mais esquecer, pra ninguém mais duvidar, tá? E outra coisa, vereadora Mayra, você disse na sessão passada que tenta fazer a coisa certa. Por uma causa, me responda, você estava devidamente inscrita pra poder falar, porque o regimento da casa, ele não prevê. Então, se algum vereador quiser falar, ele tem que se inscrever antes, tá? Porque senão vira baderno, como virou. E o nosso atual presidente da casa, ele perdeu as rédeas aqui da casa, quando foi cortado pela vereadora. A vereadora também disse que não está aqui pra julgar, certo? Que não está aqui pra julgar, e citou o nome do nosso ex-prefeito Adelma Berti, coisa que eu não citei nomes aqui. O que que eu tenho a dizer a respeito do nosso ex-prefeito Adelma Berti? Ele tá sendo julgado não pelo que eu tô dizendo, ou pelo que alguém está dizendo, mas sim pelo que ele tá falando lá na prisão, ele fez um acordo com a justiça e tá delatando. Ou seja, tá sendo julgado por aquilo que ele mesmo tá dizendo. Quem está aqui julgando alguém? Eu julguei alguém a sessão passada aqui? Vereador Zunir? Eu não julguei ninguém a sessão passada, tá? A vereadora disse que não está aqui pra julgar, tá? Mas a Adelma Berti, quem não conhece o nosso ex-prefeito Adelma Berti? Que deixou o Bela Vista do Todo na pior. Deixou o nosso Bela Vista do Todo sem crédito, sem moral nenhuma. Como eu já disse aqui na tribuna várias vezes, tá? Que é difícil você ir até Florianópolis, tá? Conseguir algum recurso pra esse município com o histórico que houve aqui. Nessa semana, o ex-prefeito Beto Passos deveria depor na CPI dos livros, por videoconferência. Aquela CPI que apura supostas irregularidades na compra de livros didáticos em 2017, ao custo de 2 milhões de reais. Pois é, ele se recusou a sair da cela. Sua defesa disse que ele se reserva o direito de ficar calado. A CPI estuda o que pode ser feito a respeito disso, considerando que ele foi intimado a depor na CPI, e mesmo podendo usar o direito de ficar calado, ele teria que ao menos aparecer por videoconferência, o que não aconteceu. Eleições 2022. Estamos a 100 dias da votação em primeiro turno, e nesta semana tivemos um passo importante na disputa pelo governo de Santa Catarina. O MDB, maior partido do estado, firmou apoio à candidatura pela reeleição de Carlos Moisés do Republicanos. Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, deve ser o candidato a vice, representando então o MDB nessa chapa. Até agora, além de Carlos Moisés, confirmando aí a pré-candidatura a governador por reeleição, a gente tem também Gia Loureiro, que já esteve aqui nesse estúdio conversando comigo. Ele que é do União Brasil, e também firma pré-candidatura. Também temos Jorginho Melo pelo PL, o Jorginho Melo que é senador. Temos também o Décio Lima pelo PT, que deve fazer uma dobradinha com o Dário Berger do PSB. Esperidião Amin também se apresenta como pré-candidato pelo Progressistas. O Dair Tramontinho pelo Novo, que também já conversou com a gente aqui. E Ralf Zimmer pelo PROS. A partir deste domingo, o Jó Tomás intensifica a cobertura do processo eleitoral, postando reportagens, análises e entrevistas, dando a você, que nos prestigia, um panorama completo. Claro, com foco nas candidaturas que pretendem representar aqui a nossa região, aqui o Planalto Norte. A Polícia Civil de Canoinhas, através da Dica de Visão de Investigação Criminal, ainda não concluiu o inquérito que investiga a morte do ex-secretário da Administração de Majorgueira, Sérgio Roberto Lezan, ocorrido no dia 14 de junho. Apesar da prisão de dois acusados no mesmo dia do crime, a polícia segue investigando quem teria de fato comprado a motocicleta usada por supostos assassinos e se seria essa pessoa o possível mandante do crime. No momento, diz o delegado regional Eduardo Borges, não é possível passar novas informações sobre o risco de prejudicar as investigações. O ex-secretário municipal de Majorgueira, Sérgio Lezan, foi morto aos 56 anos com quatro tiros na manhã do dia 14, em frente ao ginásio de esportes de Majorgueira. O corpo de um homem foi encontrado com vários ferimentos dentro de uma vala em Canoinhas no domingo passado. A polícia civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Canoinhas, a DIC, elucidou o crime de homicídio qualificado praticado por volta das nove horas da noite deste sábado no interior de uma casa localizada na rua Francisco Vilmar Friedrich, na lateral do Senai, no bairro industrial número 1, em Canoinhas. O acusado de assassinar Luciano da Silva, de 46 anos, foi preso em flagrante. O corpo de Luciano foi encontrado dentro desta vala na manhã deste domingo, sem três dedos na mão, também com três cortes na região da nuca, três cortes no pescoço e também um corte contundente na região maxilar. A polícia seguiu rastros de sangue a uma casa que fica ao lado daquele barracão, que dá cerca de 50 metros do local onde o corpo foi encontrado. E após adentrar na residência, foi possível constatar que a agressão começou dentro do imóvel. Dentro da casa foram encontrados alguns pertences de Luciano e também uma faca, que provavelmente foi utilizada para causar algumas das lesões. Moradores dos arredores nos mostraram por onde o corpo foi arrastado e também onde ainda há marcas de sangue. Em depoimento policial, o idoso de 63 anos, que morava de favor nesta casa, confessou ter executado Luciano. Ele também escondeu a foice que utilizou para causar os ferimentos no assoalho da casa. Além disso, fez uma fogueira no lado de fora para queimar as roupas e pertences da vítima. Ele contou que estava bebendo vinho com Luciano e depois disso começaram a discutir, porque a vítima queria sair, ao passo que o senhor de 63 anos se recusava a sair de casa. O mandado de prisão foi cumprido e o preso encaminhado para a Unidade Prisional Avançada de Canoinhas. Uma mulher morreu na noite de quinta-feira após ser atingida por disparo de arma de fogo no bairro de São Bernardo do Campo, em Porto União. Equipes dos bombeiros estiveram no local, porém a vítima já estava morta. A suspeita é de que o autor do crime tenha sido o marido dela, que acabou fugindo do local. Em Irineópolis, a Polícia Civil elucidou um homicídio praticado contra Bruno Knoll, de 56 anos, em que cumpriu os mandatos de prisão. Duas pessoas foram presas. Esse crime foi registrado no dia 5 de junho, no bairro Valões. A vítima foi encontrada morta em sua casa e apresentava um ferimento na cabeça, causado por golpes de um objeto cortante, como o facão. Quanto à motivação do crime, a principal linha de investigação da Polícia Civil é de que tenha sido um possível furto, que terminou em homicídio, já que a vítima era lenheiro e sempre comercializava em dinheiro, informou o delegado Samir Rodrigues da Silva, ele que é responsável pela delegacia de Irineópolis. Nos próximos dias, o inquérito policial que apura o crime será finalizado e remetido para a apreciação do Ministério Público e o Poder Judiciário local. Um estudante da Escola de Educação Básica, João José de Souza Cabral, aqui de Canoinhas, foi flagrado com uma faca dentro da mochila. Colegas dele disseram terem ouvido que ele planejava cometer um massacre. O menino, que tem menos de 12 anos, nega. A direção e pais se reuniram para discutir o assunto e o menino foi transferido de turno. A escola continua fazendo trabalhos de prevenção e orientação com os alunos e famílias, segundo a coordenadora regional de educação, a Suelen Bogeniak. Ela disse que não houve suspensão do aluno porque a legislação não permite. No final de semana, teve mais um registro de furto de carne bovina no interior de Mafra. Esse crime é comum também aqui em Canoinhas. Dessa vez, o caso foi registrado no viveiro Mafrense, no Morro do Paxinal, onde uma vaca charolês foi morta e esquartejada. Segundo o criador, a suspeita é que o animal sofreu golpes de marreta e foi esquartejado ainda vivo. O que chamou a atenção é que 70% da carne foi deixada, sendo levada apenas às partes dianteiras e traseiras. A polícia civil investiga esse caso. Tem mais uma questão aí muito preocupante. A carne que esse bandido retirou desse animal pode estar contaminada porque ele tinha sido vacinado, tinha recebido remédios recentemente, o que pode, claro, causar problemas de saúde a quem consumir essa carne. Conta de água da Casam vai subir 16% em julho e ainda nem metade da população de Canoinhas tomou dose de reforço da vacina contra a Covid. Nós voltamos depois aos comerciais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos, mudar, buscar novas formas de ver o mundo, trocar padrões por experiências. Independente da época, ser você mesmo. Retro. Faça sua época. Os óculos e armações Retro você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o West Zap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 4799611-8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. A Baixa Procura pelas doses de reforço da vacina contra a Covid continua preocupando as autoridades de saúde ante o aumento de casos internamentos de pacientes com sintomas respiratórios. Segundo o painel de monitoramento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, 48,3% da população caninense tomaram ao menos uma dose de reforço. No momento, bom lembrar, maiores de 40 anos podem tomar a segunda dose de reforço. Esse percentual corresponde a 19.985 doses aplicadas. O esquema primário de vacinação, que são as duas doses, foi completado por 69,7% dos habitantes da cidade, o que corresponde a 37.938 doses. Nem mesmo a primeira dose foi tomada por toda a população vacinada. Canoinha segue com 16,3% da população sem ter tomado uma dose da vacina sequer. No total, 45.604 pessoas tomaram uma só dose do imunizante. Em Bela Vista do Todo, apenas 36,4% da população tomaram ao menos uma dose de reforço, que é a terceira dose na prática. Embora dos 78,5% de moradores que tomaram a primeira dose, 66,3% tenham voltado para tomar a dose de reforço, há ainda 21,5% sem receber nenhuma dose do imunizante. O índice de vacinados com esquema secundário da campanha se repete em Major Vieira, 36,3% de vacinados com ao menos a terceira dose, ao passo que 73,7% da população completaram o esquema primário. Três barras têm os melhores índices da região. 66,8% da população tomaram ao menos a terceira dose. No total, 88% da população tomaram ao menos uma dose da vacina e 85,2% tomaram as duas doses do esquema primário. Três barras que, nessa semana, dobrou, quase dobrou, o número de casos ativos da doença. Ainda segue a polêmica sobre o tempo de espera na unidade de pronto atendimento 24 horas de Canoinhas, a UPA. Segundo o município, em uma nota divulgada no começo da semana, caiu consideravelmente o tempo de espera. Isso na manhã de terça-feira, segundo o município, a unidade chegou a ficar sem fila. Mas durou pouco. Vários relatos de internautas dizendo que passaram horas esperando por atendimento médico vieram logo depois do município divulgar essa informação. Tem mais uma questão aí que está deixando o pessoal lá de Três Barras bastante irritado. Muitos pacientes que não encontram atendimento aqui estão indo para o pronto atendimento de Três Barras para poder se atendir. Um levantamento da Secretaria de Saúde aponta que, no ano passado, a UPA de Canoinhas realizou mais de 30.549 atendimentos. Somente na última semana foram 923, do dia 13 a 19 de junho. Dois médicos estão disponíveis 24 horas por dia e um terceiro reforça a escala por seis horas diárias no horário de pego. O motivo de tantas pessoas procurarem UPA para o município é o aumento do caso de doenças respiratórias. Mas tem mais um agravante aí, que é a falta de médico nas unidades básicas de saúde. Uma chuva de granizo atingiu a localidade de Lajeado dos Grem, no interior de Papanduva, na tarde de terça-feira. A chuva também atingiu a cidade vizinha de Monte Castelo. Canoinhas está discutindo seu plano de recursos hídricos. Mas o que é este plano? A Universidade do Contestado está desenvolvendo o plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas. O projeto é financiado pelo governo do estado. O professor Jairo, que é coordenador do projeto, explica o principal objetivo da criação do plano de recursos hídricos. O plano apresenta elementos para posterior tomadas de decisões e intervenções, tanto públicas quanto privadas. Então, o plano de recursos hídricos é, na verdade, como se fosse um plano diretor, que abrange as áreas, evidentemente, urbanas e rurais de toda a bacia, e visa fundamentar e também orientar a implementação da política nacional de recursos hídricos e também o gerenciamento desses mesmos recursos hídricos, que estão previstos na Lei nº 9.433, de 1997. Os municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas são Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Major Vieira, Mafra, Canoinhas e Três Barras. Uma bacia hidrográfica é uma determinada área de terras que todas as águas convergem para um rio principal. O plano de recursos hídricos visa estudar o quanto chove numa bacia hidrográfica, quanta água superficial se tem, também quanta subterrânea se tem. O plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Canoinhas auxiliará empresas nas tomadas de decisões, assim como também atividades dos próprios municípios que fazem parte da bacia hidrográfica. Esta reportagem completa você assiste neste domingo, aqui no Jota Mais. Vem mais aumento por aí. A partir do dia 1º de julho, entra em vigor a nova tabela tarifária da Casan. Com o ajuste de preços, a tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura passa de R$ 30,24 para R$ 35,08. O reajuste foi aprovado para vigorar neste ano pelas agências reguladoras de Santa Catarina. O último reajuste havia ocorrido em julho do ano passado. Famílias com renda mensal de até dois salários mínimos têm direito ao desconto de 80% se aderirem à tarifa social, cuja tarifa fixa passa de R$ 5,64 para R$ 6,54. Nesta semana, aconteceu no Salum, em Iriniópolis, o lançamento da sétima edição da Festa do Trator. No evento, também serão celebrados os 60 anos de emancipação política-administrativa do município. O município de Iriniópolis realizou na noite desta terça-feira o lançamento da sétima edição da tradicional Festa do Trator. A festa celebrará também os 60 anos de emancipação político-administrativa de Iriniópolis. Já estamos fazendo a divulgação, a venda de ingressos, a venda de camarotes, dos espaços dos expositores, que a Festa do Trator não é só shows. Ela tem um apelo muito grande do setor do agronegócio. Então, nesse sentido, nós já temos 32 expositores confirmados, de serialistas, cooperativas de crédito, uma série de empresas do setor do agronegócio confirmadas. O grande desafio dessa Festa do Trator é manter o recorde nacional de maior concentração de tratores num só desfile. Para isso, a organização está prometendo pagar o almoço daqueles agricultores que vierem até a cidade para, no dia 24, participar do mega desfile. Guarapuava, na comunidade de Entre Rios, já fez um encontro de tratores, que valeu como encontro de 1.500 tratores. Só o desfile deles deu 750 tratores, se não me falha a memória. Então, quer dizer, no próximo ano vai ser um desafio. Provavelmente, eles vão buscar esse recorde. Então, nós temos que nos preparar e fazer bonito aqui para que eles tenham que trabalhar muito para alcançar o nosso recorde. Em 2015, o desfile reuniu 910 máquinas na Avenida 22 de Julho. Na última edição da Festa do Trator, em 2019, 750 tratores preencheram o centro da cidade. Além do tradicional desfile, a programação dos quatro dias de festa está repleta de shows. Nesse ano, a gente conseguiu incluir o show nacional do gospel. Conseguimos trazer também o gauchesco, que era um pedido do nosso público. Show nacional com o Marcos Ibellucci. Vamos ter de diferencial o baile da terceira idade, na sexta-feira, que é o feriado. Acho que é muito importante também reconhecer aqueles que trouxeram o município até aqui. No sábado, nós teremos a Tertúlia. No sábado à noite, então, temos o show nacional com o Teodoro e Sampaio. Encerramos aí no domingo com o desfile, a premiação e também um bailão lá com o Chiquito e o Bordoneio. Nós, a Realeza, gostaríamos de convidar todos vocês de Irineópolis e cidades vizinhas para prestigiar a nossa festa com o maior desfile de tratores do Brasil, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de julho. Lembrando também que as inscrições para o desfile de tratores está aberta e é feita na nossa Secretaria de Agricultura, que fica na Prefeitura Municipal. Garanta já seu ingresso nos pontos de vendas e online. E esperamos por todos vocês. Esses foram os destaques da Semana Jota Mais de hoje. Uma excelente semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus